Decap, decap, 194 Tem um me marcando ai, DT Cai DT1 Decap aginamento aqui DT1 Caralho, next DT direito, DT Tá vindo pra cá velho, DT Um pulando aqui em mim, DT Tomei costa DT costa DT 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 um decapa no outro DT1 Gosta aqui DT V gosta aqui DT Tem uma esquerda lá, DT DT1 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 DT2